Salve quebrada, muito boa tarde Salve quebrada Quem tá falando aqui é TH diretamente pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas Satisfação aí pra vocês que estão com a gente, certo? E é o seguinte, mano, eu já vi rima louca, louca, louca Mas hoje a gente separou pra você rima que não é só louca As rimas insanas Na verdade é um top 8 Tem uma galera aí pedindo um salve pra gente Se você quiser receber um salve do canal, comenta aqui embaixo Você vai com certeza receber um salve aí É só ficar tranquilo e ter paciência com a gente Porque tem muita pessoa pedindo salve, tá ligado? Calma, calma, que bagulho esquisito Vou imaginar então que cê é bonito Sabe por que, meu mano, você é mané? Imaginar uma vida que cê nunca é Sabe por que, moleque, anima essa parada? É roda de pisar de parada que é do outro lado da quebrada Aí eu vou fazer o rap que cabe É do outro lado da quebrada Explica aí, como cê sabe? Então agora eu vou fazer o rap sem calma Sabe por que, cê é fraco, eu chego pra contar Eu sei por que cê mandou uma selfie no dia que cê tava lá Chego no bagulho e passo aqui a minha aclimação Não é mal, o bar sem sentido Mandei uma foto, ó faringa, pegando sua mina e escondi Oi, meu perna, sou Anderson Silva Aê, cê tá ligado agora em braça Tô tipo um spider, longe de casa Foi muito mal nessa piada O meu perna, sou Anderson Silva, que tava com a perna quebrada Tá vendo? Cê caiu no B.O. Hoje em dia cê não é criança Então rimar melhor Vão, 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 vão Está ali, três, dois, um no tempo Ei, cê pode falar como eu vou te explicar Uma coisa agora aqui, agora aqui eu vou falar Uma derrota, não tirar os dias de glória Uma luta com a perna quebrada, mesmo assim o melhor da história Mas eu falo que essa aqui é a resposta É assim mesmo, cadeira de roda e com um legado nas costas Fechou? Por isso agora aqui eu vou dizer Esse é o real R.A.B. Por isso que você que a sua história afunda Do que adianta contar a história Cadeira de roda e ainda corcunda Aê! Não reclame, hoje você sai daqui pior que corcunda de Notre Dame Aê, cê pode falar Agora aqui eu vou falando que agora eu vou mandar Ele foi um grande lutador e hoje tá corcunda Cê já foi um grande MC, hoje tem meu pé na sua bunda Tá vindo, vai chegando o mano agora nessa certeza Ai, criancinha, agora você é baba ovo Pega a decorada, volta no tempo e usa de novo Ai, igual você usou lá na porra da Zona Norte Tenta usar de novo e se tornar mais forte Eu sou o medo que você tinha e não inflama Buh, criança, não desce da cama Não desce da cama Mas hoje o moita desce pra lama Ai, cê pode falar agora eu tento Já que eu preciso decorar pra esse merda, maluco Eu me aposento Demorou, decorar pra merda é tempo de crise Calma, amiguinho, você decorou pro crise Demorou pro Thiago, decorou pro Marquisim O porquê não decoraria pra mim? Porque são melhores de você Ai, cê pode falar que eu mando no RP Por isso, essa é a sagacidade Se for pra decorar, que seja pra um Você sabe de tudo isso Você é a caminhada, se acompanhou Só que agora eu sou Johnny do improviso Você é meu rival nessa final E vai ter que fazer mais do que isso E quando você não vai ter que fazer mais do que isso Eu sou qualquer disciplina Eu me pôr por dentro com seu hype Eu quero saber da rima Se é rima, é rima, é rima Flow, ganha de flow Já que você é brabo Eu quero ver você fazer seu show Foi ele que eu sou Johnny do Deixa eu te dizer Porra, abrazileira, plateia Quem tá filmando, quem tá assistindo Eu, você Eu tô pouco me ferrando, meu mano Quem vai representar o nacional? Só que a diferença, meu mano Que eu já tô da correria, meu chapa E se for pra poder representar o Rio de Janeiro Eu tô minha cara a tapa Eu tô muito bem organizado Eu tenho que fazer mais do que isso Primeiro round Aí meu nome veio dar papo de bandido Os brasileiros me sentem orgulhosos Porque eu sou correria Diferente de tu Eu sou invejoso Eu tenho que fazer Eu faço o rap de verdade Do início até o final Irmão, eu vi porque você perdeu Você nunca se copia Você quer ser melhor que eu Sim, eu tenho que fazer mais do que isso 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 Sinceramente, eu vejo que só rima Não adianta E grita na minha frente Porque você se afoga Num mar de queja Onde pirata navega Marinheiro não veleja Eu tenho que fazer mais do que isso Sinceramente, eu não faço Mano, eu tenho que fazer mais do que isso Eu te atropelo com o veículo Isso é o mesmo que vai impedir você De pegar esse título Você falou que meu dente tá fazendo sexo Deve tá fazendo mano Muito mais sexo sutil do que você Minha mina é pesada É bela Eu posso ser feio Mas eu sempre vou trazer autoestima Pra minha favela Graça meu mano Você tá ligado Que Johnny MC é o 3 Eu sou casado Olha pra cara do Joyce Não tá comendo Alô parceiro Agora eu te falo O papo que é de verdade Porque menorzinho lá em São Gonçalo Já teve várias rivalidades Agora eu te falo o bagulho Que é louco moleque Porque essa é minha alegria Você tá casado Ela é linda Até feio Me fala Johnny Qual foi a simpatia Ele falou que eu sou feio E ela é bonita Ele também perguntou Qual foi a simpatia Simpatia porra nenhuma Você não tá ligado Isso é desenrolado de cria De demônio que tu tá falando Então acredito Ele falou que meu tempo ainda nem chegou Meu mano Sou só caminho O meu não chegou Ou o seu chegou Mas passou rapidinho Eu vou fazendo bagulho Porque é real E isso eu confesso Agora meu mano Porque meu bagulho Tô sempre somando Nesse movimento Ele foi Fultou rapidinho Só que ele nunca volta Igualzinho seu talento Para ligado meu mano Se liga pra mim Você é um vacilão Esqueceu seus cria Agora caiu Ei Johnny Vai reexito meu som Porque o Paculho é doido Johnny faz um react do meu som Ele foi lá e reagiu a mais bravo A mulher que ficou sem reação Ele não entendeu nada Porque eu não consegui analisar uma boa métrica Uma boa levada Para de graça Mas eu sabia que eu sou de SG E esse é meu 7 Ficou sem reação Falei sério que é isso que o Joe se chama de rap Mano você não evoluiu Subiu subiu Mas saiu Tá bom agora a mesma coisa de novo Mano agora falando a mesma coisa Há vários meses Esse rap fraco Kit ganhou 7 vezes É moral Ele me ganhou 7 vezes Olha que legal Eu ganhei 8 Se eu tentei passar Ou você vai ficar muito mal Eu ganhei 7 vezes E aí? Isso já tem quantos anos hoje mesmo? Eu ganhei 7, eu ganhei 8 Se não ganhar você vai passar mal Só que valeu por 10 Afinal do estado Oooo Oooo Ooooo Oooo 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 Se tem maldade pra você se igualar Só te falta uma coisa melanina Calma no leão Coração Vocês sabem que se tem maldade Você é ralé Como que você fala que você vai dormir Com o seu mood Você não aguenta Porque ele pede a chulé O chulé O chulé O chulé O travesseiro Porra, mano, agora que o peço é verdadeiro Eu vou te vaciar aqui nesse terceiro Se eu não tenho atividade Eu lavo no banheiro Realmente é com o próprio dia inteiro E já tem até um chulé E olha você Que pede a queijo E cheira a madrugada Pede massagem no pé Sem maldade, tá ligado, mano? Que pra mim você mandou rima de suporte Amor, o meu pé tá calejando Amanhã no trem Você com provisão forte Eu corte Faz massagem Bota que desabais Aí o meu pé tá fedendo O ácido de chulé E eu peço pra ele O otário vai e faz É o arco, vem pra você Vai e faz Tudo bem Eu faço tudo bem Até porque ela é a mãe do meu filho Pra você ganhar batalha Eu te vendo decorar Fica ali, eu vou valer Na verdade Você vai pra puta de pariu O fogo da sua bunda Não apaga nem com todos os bombeiros do Brasil Até porque eu não deixo de falar Tem que ter 30 bombeiros Pra esse fogo apagar Aqui nada Aqui já a casa cai O fogo da minha bunda Eu apaguei Foi com seu pai E hoje na vida lia Te deslancha Você falou até que pegou o meu pai Só que na batalha Se a sua picha cai Ela foi até pegar meu pai Lá em casa Sentou na pica do negão Por isso hoje tá arrombada Bom, 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 bom Ah, bom, bom, bom Mas pra mim, moça, que de repente E a Elinha Quem é que agora não tá conseguindo andar direito? Por favor, o que é que cê tá falando? Desde que eu vi você ali Você veio mansando Claro, a moçosa fez todo o trabalho Enquanto você só tava na ciririca pra caralho Eu não tenho culpa Se você vai morrer, bicho Se eu vi a ciririca Aqui nessa estadia Do que por fazer essa sojosa pedida Por favor, não me acanho Eu não quero te pegar ali Tu não toma banho Se cê falar que eu sou pedida De novo, tá louca Vou fazer você limpar minha xereca Com a sua boca Embora aí se você ganhar Também vou tá feliz Se igualdade você tá ligado Que agora a minha rima vai ser problema Olha pra cara da Ravena É tão fofinha que de bater nela Até dar uma pena É que você não mostrou a realidade Sabe qual é a diferença Entre nós dois aqui no papel Dessa amizade É que você me desmerece Enquanto eu acredito na sua capacidade Fazendo a luz estrela do tio Que agora a rima não foi matar Você disse que não é fofinha Com certeza isso eu tenho que concordar Eu vou explicar porque ela não é fofinha Agora rimando nos trinta segundos Quem conversar aqui com a minha amiguinha Sabe que ela costuma iludir em todo mundo Mano, cê maldade tá ligado Que agora eu já vou rimando Essa daqui é a Ravena Só que pra ela todo mundo é mutano Já vamos acessando a nossa lista dos salves aqui Com certeza que é uma hora que a galera espera bastante E é o seguinte A gente tá aqui pra fazer ferver o bagulho Por isso que primeiro de tudo O salve é do Lee Edson Júlio Você tá achando que é fácil? É que ninguém me engana Por isso que depois dele O salve é logo pra Ana Júlia Santana Demorou é isso mesmo Porque quem é, é E quem não é Nunca vai sentir na pele E depois da Ana O salve é da Priscila Kelly Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaboradas Muito obrigado pela presença de vocês Até o próximo vídeo E a nós E a nós